Música Muito boa noite turma Bom, vocês sempre vão me ouvir falando aqui de Estratégia nutricional, de mudança pelo hábito, de estilo de vida Enfim, né Porém Existem meios cirúrgicos Da gente chegar também De maneira saudável nos nossos objetivos, né Até porque o estilo de vida também Além de, obviamente, ser muito importante a gente aceitar o nosso biotipo Aceitar o jeito que a gente é E tentar ao máximo chegar na nossa melhor versão De maneira saudável Tem limitações, né E venho por meio deste convidá-los Segunda-feira O meu irmão, amigo Rafael Frota Ele vai estar atendendo na clínica Eu vou avisar aqui No Instagram E, gente, vale muito, muito a pena Pra quem não sabe Essa orelhinha aqui Ela era meio Fusquinha com a porta aberta Então, se tem alguém aí pensando Em fazer cirurgia plástica Não perca a oportunidade de conhecer o Rafa Que vai estar segunda-feira atendendo Vão ter outros dias também Que a gente vai marcar na agenda dele Na clínica Os meninos vão estar marcando Entre hoje e amanhã Pra algumas vagas que restam ainda Na agenda dele segunda-feira No próprio WhatsApp lá Do Instagram da clínica Que eu vou deixar aqui E ele que deu Um jeito Enfim O cara faz mágica com a mão Vale muito Vale muito a pena Ele tem muito bom senso Né? Só marcar direto A consulta E Aproveitando que eu tô aqui já É Amanhã O vencedor foi o post dos doces Então, daí amanhã eu vou Eu vou postar Um vídeo que eu fiz Sobre vontade de doces Vocês vão gostar Bastante Mais ou menos Vou ver se eu consigo postar aí No comecinho da tarde Certo? Então é isso Turma Boa noite Fica com Deus Tchau 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 E aí